Chapa da Semão 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 Porque são vendo o seu talento é divino DJ lotona do Big Show Querem saber mais, pergunta no bueno Fecharam a porta e eu arrombei toda Dizem que esse puto sócio droga Quem diria que eu entro na vibe Iria mexer com essa gente toda Rapes todos tão incomodados De onde vem o cigarro com trabalho Sou de março, mano, ou no maio tantos fios Mas na rua eu faço mais baralho Vou produzir, não se chupa, parece beat Vou cantar com o flow do Dalopi O Lili não tá vindo o vosso tempo Outra tarraxinha já é do Trim Trim O treinamento tô bem parodado Tô entrando sem grau pra comprar quiabo Pesceme já não tenho bica ligado Pesceme pra zela bloqueio bugar Isso é que? Isso é que? Já guarda seu irmão Isso é que? Isso é que? Já guarda seu irmão Subindo a vida sem pisar ninguém Já guarda seu irmão Tava com o vissão mas agora tô aqui Já guarda seu irmão Ué da vaca eu sou revidente Já guarda seu irmão Chapada sem mão Eu não vi já disse, existem palavras Que morro mais que uma chapada Uau O protagonista Bimano Vocês andavam do vídeo da emissão Uma pesante que eu tentava no armário Boa e caçule esse tom mamu novo Pra não ser caracas Por isso que esse nosso mamu novo Chapada na banda O despintado simboliza gaya Mas aqui de langa na samba e papá Por isso que esse tom santa nas caia Caminho de um gofo continuar Sabido é o papo famosa suar Que morro hoje sem nada aqui Que deu um mal e vocês vão rir Emanubileiro de nada Do tom da DJ Da de Waza Waza Isso é que Isso é que Chapada sem mão Isso é que Isso é que Chapada sem mão Subindo a vida sem pisar ninguém Chapada sem mão Tava cobiça mas agora to aqui Chapada sem mão Eu dava cá eu sou remitente Chapada sem mão 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 Go Go Music